Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. É com alegria, com satisfação que estamos aqui para o nosso Evangelho semanal, contando sempre com o apoio de todos vocês, contando sempre com essa amizade, com essa oportunidade que vocês me dão de estarem aqui junto conosco todas as sextas-feiras. O nosso capítulo de hoje é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente é muito interessante porque é uma terminologia que nós estamos acostumados a ouvir ou até falar pobres de espírito. Porque o evangelista Mateus, ele diz o seguinte, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E poxa, mas nós estamos acostumados a falar que pobres de espírito é aqueles ralés, é aqueles que não servem para nada, é aqueles bobos, é aqueles que não entendem nada. E os incrédulos acabam se divertindo muito com essa máxima do Cristo. Por quê? Porque eles entendem que pobres de espírito é exatamente isso que nós acabamos de falar, que ainda pensam muito dessa maneira. E não entendem essa passagem, não entendem essa máxima de Jesus, como não entendem muitas outras máximas de Jesus. Vindo do céu, aqueles pseudos sábios acabam não entendendo nada. Então Jesus não entende, por pobres de espírito, os tolos, mas aqueles que são humildes, aqueles que são pacíficos, aqueles que são brandos. E diz que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. É isso que Jesus quer passar aqui para nós. Por quê? Vamos analisar as pessoas cultas, as pessoas inteligentes, segundo o mundo, analisando essas pessoas segundo o mundo. Eles fazem geralmente uma elevação tão desproporcional sobre si mesmos, tem essa opinião sobre si mesmos, de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como coisas indignas, de acordo com sua presunção. Se acham sempre melhores. Acham que essas passagens de Jesus não têm significado nenhum para eles, porque se acham superiores, se acham melhor do que isso. Quer dizer, essas coisas não chegam aos pés deles, digamos assim. Porque eles estão preocupados com eles mesmos, sempre preocupados com si próprios, não podem elevar seu pensamento a Deus. Essa tendência, se acreditarem superiores a tudo, leva-os muito frequentemente a negar a tudo que possa ser superior a eles. Ou, se eles acreditarem nisso, digamos assim, eles estão se rebaixando. E, por causa disso, acabam negando até a própria divindade. Veja só como que a gente se encontra no mundo ainda. Existem muitos assim, muitos orgulhosos, muitos prepotentes, que ainda se acham superior a Deus. Por que isso? Porque eles tomam a inteligência deles como se fosse a inteligência universal. Olha só que absurdo. Olha, a minha inteligência é a inteligência universal. Inverte as coisas. Nós procuramos entrar na inteligência de Deus, de alguma maneira, sabendo que é infinita. Mas esses pseudo-sábios, eles acham que a inteligência universal é o que eles já pensam. Quer dizer, acho que o limite é aquele ali, eu acho que pensam dessa maneira. Então, não pode haver mais nada além do que eles sabem. Estão preocupados somente com eles, eles não podem elevar seu pensamento a Deus, de maneira nenhuma. Tomando sua inteligência como medida de inteligência universal, eles julgam-se aptos a compreender tudo. E não pode admitir, portanto, como possível, aquilo que eles não compreendem ainda. Que o humilde, ele baixa a cabeça, se ele não compreender, ele aceita a natureza. Mas esses não. Esses querem ser, não conseguem compreender, então não aceitam. E muitas coisas divinas, nós aceitamos e não entendemos. Nós sabemos que nós vamos entender conforme o tempo passar. Aí nós entenderemos. Mas muitas coisas a gente não consegue ainda. A gente sabe que nós sabemos que somos imaturos. Por exemplo, o que é Deus? A nossa inteligência ainda não está preparada para a gente definir claramente quem é Deus. A doutrina espírita passa para a gente os atributos de Deus. Ele é um ser onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom. Esses são os atributos de Deus. Mas quem é Deus, o jeito que ele é, a gente não sabe. Então, nós aceitamos isso. Agora, quem não consegue pegar, quem não consegue mostrar, acha que a inteligência dele é superior a tudo isso. Então, ele acaba não aceitando de jeito nenhum. Seu julgamento é para eles inapelável. Eu penso desse jeito, é desse jeito que é, porque se eu não entendo, então não serve, então não existe. É muito por aí que esses pensam. Por isso que Jesus considera os simples pessoas privilegiadas, que são pessoas que conseguem entender muito mais as mensagens de Deus. Agora, aqui para nós, eles podem dizer o que quiserem, eles podem pensar o que quiserem, mas eles não vão escapar de entrar no plano espiritual. Eles não vão escapar da morte. Eles vão ter que morrer, eles vão ter que ficar de frente com eles mesmos e saber que deixar de aceitar essas verdades universais foi só prejuízo para eles, só atraso. Esse mundo que eles tanto ironizam, esse mundo invisível, vai estar presente neles. É como há um tempo atrás uma pessoa falou para mim, eu não acredito em reencarnação. Eu falei, mas quem falou que você precisa acreditar? Mas você vai ter que reencarnar de qualquer jeito. Acreditando ou não acreditando, nós vamos ter que reencarnar. Eu posso não acreditar na morte, mas eu vou ter que morrer. Não tem jeito, é uma lei natural, não tem jeito de escapar. Agora, quando Jesus diz que o reino dos céus é para o simples, Jesus ensina que ninguém será admitido no céu, digamos assim, no plano espiritual, admitido em lugar maior, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Não dá para entrar quando Jesus passa essa informação para a gente. Que o ignorante, o ignorante que possui essas qualidades, qualidades de humildade, qualidade de simplicidade, de brandura, ser pacífico, ele será preferido ao sábio, que acredita mais nele do que em Deus. Então nós vemos quem vai ser escolhido. Por isso que no plano espiritual está cheio de pessoas simples. Ou melhor, nos planos espirituais mais elevados, porque todo mundo não vai para o plano espiritual. Ou seja, para lugares melhores ou lugares piores. Eu posso ir para um lugar de luz, mas eu posso ir para as trevas também. E ali resgatar o que eu deixei de fazer. Resgatar, ou melhor, ali depurar o que eu deixei de fazer, tentar aprender mais para voltar diferente na próxima vez. Então em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus. Pelo contrário, o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Vamos cantar uma música? A música que nós vamos cantar agora é uma música que eu gosto bastante. É a música Aos Pés do Monte. O autor é o Tim, da dupla Tim e Vanessa. O Tim que é a autora dessa música. Muito bonita. Aos Pés do Monte. Aos Pés do Monte. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Meu coração te ofereço e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouviu. Eu vou. Um sentimento me ronda, não sei dizer tudo é novo pra mim Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer Eu ouvi tua voz, eu falar, me encantou Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou Eis-me aqui, minha dor serenou Linda música do Tim, muito linda mesmo É, pessoal, agora, continuando aqui o nosso evangelho Nessa passagem de Jesus, a espiritualidade traz pra nós outra passagem também Quem se elevar será rebaixado Olha, interessante Então ele já está mais uma vez falando sobre os orgulhosos Sobre os prepotentes Que sempre quer ser elevado Quem se elevar será rebaixado Aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que sirva É isso que está aqui Porque Jesus chegou em certo momento Estavam ali reunidos E chegaram a eles mais próximos Os seus discípulos, dizendo Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? Chamando um menino Jesus pôs esse menino no meio deles E disse Na verdade vos digo Que se não fizerdes como um menino Não entrarei no reino dos céus Todo aquele, pois Que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino Esse será o maior no reino dos céus E o que receber em meu nome Um menino como este A mim é que recebe Passagem de Mateus também Muito Esclarecedora Porque na realidade Quando Jesus faz a comparação com as crianças Que essa não é a única passagem que ele fala sobre isso Ele fala sobre a simplicidade da criança Todas as crianças são simples Todas as crianças têm humildade E quando a gente vai crescendo A gente vai perdendo essa simplicidade Então, para nós entrarmos no reino dos céus Nós temos que parecer com crianças Não no sentido espiritual Porque a gente não sabe que idade Que tem aquele espírito daquela criança Mas a simplicidade da criança é encarnada É essa simplicidade que nós temos que ter Criança, ela pode ficar nervosa em certo momento Mas daqui a pouco ela está bem de novo Ela pode ficar enraivecida em certo momento Mas daqui a pouco ela está bem de novo Ela pode brigar com amiguinho Mas daqui a pouco ela está bem de novo A gente consegue com carinho, com amor Tranquilamente lidar com as crianças Diferentemente do adulto Que qualquer coisa está revoltada Que qualquer coisa quer brigar Que qualquer coisa quer matar Que qualquer coisa quer fazer Odiar, temágua, tudo isso Coisas que as crianças não têm Então é essa criança interior Para nós que Jesus faz a comparação Para sermos parecidos com elas Não é sermos iguais a elas É sermos semelhantes a elas Iguais não tem jeito Porque cada espírito é um diferente do outro Nós não sabemos se nós mais velhos Temos espíritos mais velhos do que uma criança Que às vezes pode ser muito mais velhos E tem outra passagem interessante aqui também Dentro do mesmo assunto Quando acontece que chegou até Jesus A esposa de Zebedeu com seus dois filhos E ela dizia para Jesus Ela dizia Eu queria que esses dois meus filhos Ficassem um do seu lado direito Um e outro do seu lado esquerdo E Jesus fala para ela Mas será que eles conseguem Suportar o que eu suporto? E ela fala Claro que conseguem Eles também confirmam que conseguem Ele fala Tudo bem, vocês podem até conseguir Mas quem dá o direito De alguém sentar do lado direito Ou do lado esquerdo A mim É o meu pai E não eu que posso fazer isso Por quê? Porque quem enxerga tudo é Deus Não adianta a pessoa querer ser prepotente E já se achar Como muita gente se acha Muita gente se acha o melhor E já quer ocupar certos lugares Que não tem direito de ocupar Quem sabe Quem dá esse direito para nós É Deus É claro que nós Nas nossas vivências Nós conquistamos isso Mas não é assim E os apóstolos naquele momento Ficaram até Assim meio revoltados Com os dois E com a mãe que estava ali Com aquela arrogância Eles eram simples também Os apóstolos de Jesus ali Então o que eles falam? Quando eles ficam meio revoltados E Jesus acaba dizendo para ele Acaba dizendo para ele O vosso escravo Assim como o filho do homem Que não veio aqui Para ser servido Mas para servir E para dar a sua vida A redenção de muitos Interessante essa passagem de Jesus também Que ele não fala Dar a vida para a salvação de muitos Ele fala para a redenção A vida dele serve para nós Nos redimirmos É um exemplo para nós Não é porque Jesus morreu Que nós já vamos nos salvar Que ele morreu para salvar a gente Não Ele morreu para mostrar Que nós podemos nos redimir Aprendendo todas as coisas Que Jesus trouxe para a gente Mas interessante mesmo É mostrar Olha Aquele que quer ser o maior Seja aquele que sirva Aquele que quer ser o primeiro Seja o escravo Ou sirva aqueles E Jesus deu exemplo assim Você lembra quando Jesus Chamou todos os apóstolos Para lavar os pés deles? A gente parece até uma coisa simples Até eu teria coragem De lavar os pés de alguém Mas naquela época não era assim Isso era uma coisa praticamente Sagrada Alguém pedir para lavar os pés do outro Jesus para mostrar A simplicidade dele Para mostrar que ele servia Ele não foi diferente de nenhum No aspecto Ali no aspecto logístico Do trabalho de Jesus Aqui na terra Enquanto ele esteve aqui Ele era igual Era superior espiritualmente Mas sempre servindo Sempre mostrando Que ele estava disposto A ajudar A fazer algo Porque assim que a gente conquista Na vida Nós conquistamos O primeiro lugar Ou conquistamos Lugares melhores A partir do momento Que nós servimos Não sendo individualista Respeito que nós conquistamos Seja onde nós estivermos É quando nós nos propomos A servir Aí a gente consegue Ser mais respeitado A gente consegue ser Os primeiros Isso é Jesus Que ensina para a gente Há mais De dois mil anos atrás Outra passagem interessante Aconteceu Quando num dia de sábado Na casa de uns Dos fariseus Que convidaram eles A tomar a refeição E chegaram lá Jesus Junto com os apóstolos Percebeu Que muita gente Já estava chegando Já tomando os primeiros lugares Aí Jesus aproveita Para dar um exemplo Fala assim para eles Olha Todas as vezes Que chegar em algum dos lugares Em um lugar Que foi convidado Não procure sentar Nos primeiros lugares Não procure ocupar As primeiras posições Que pode ser Que aqueles lugares Estejam marcados Digamos assim E o dono Da festa O dono da casa Pode pedir para você Se retirar Daquele lugar Porque está reservado Para outro Mas quando chegar Em algum lugar Procure ficar mais afastado Porque se o lugar Da frente For seu O dono da casa Vai chamar você Para sentar ali E você vai ser Vangloriado por isso Todo mundo vai ver Que você é uma pessoa Importante Para o dono da casa Então isso mostra Claramente a humildade E nós Acostumamos em certos lugares Ou chegar em lugar Já quer Já quer Ocupar as primeiras posições Quando na realidade A gente não sabe Se nós Somos aquilo ali Quem tem que ver Se pertence a nós Ou não É o próximo É a pessoa Que está Nos vendo Mostrando se nós Temos condições De ocupar o primeiro lugar Ou não temos condições Então guardar a humildade Uma vez eu vi Uma frase muito interessante Que dizia assim Não corte a fila Não corte a fila Isso é muito Uma filosofia simples Mas Por que eu sou melhor Do que os outros Para cortar a fila E as vezes a gente Chega em muitos lugares Se ocupando a fila E muita gente Chama para a gente Entrar logo Poxa Se o dono da casa Está fazendo Tudo bem Mas É evitar sempre A querer aparecer A querer mostrar Que é melhor A querer dizer Que é autoridade Ou isso ou aquilo E querer ocupar Os primeiros lugares Porque nós podemos Até Passar vergonha Por causa disso Porque Quem se exalta Será humilhado E todo Que se humilha Será exaltado Também Isso que nós estamos citando É a passagem Agora Do evangelista Lucas Ele coloca isso Para a gente E Jesus Mostra essas máximas Como consequência Do princípio Da humildade De humildade Que Jesus põe Incessantemente Como condição Essencial Da felicidade Prometida Aos eleitos Do senhor Quando ele fala As seguintes palavras Bem-aventurados Os pobres de espíritos Porque deles É o reino dos céus Ele toma o menino Como exemplo disso Por causa da sua simplicidade E o mesmo pensamento Fundamental Se encontra Nesta outra máxima Aquele que quiser ser o maior Seja aquele Que vos sirva Onde nós chegarmos Onde nós estivermos Queremos Ter Não destaque Por causa de orgulho Mas queremos ser Pessoa que seja reconhecida No sentido de Ser prestativo De ser pessoa Que consegue resolver Alguma coisa Sirva E não fique mandando Sirvi É melhor Que nós podemos imaginar Vamos cantar a música Apóstolo da caridade Essa música É uma música Em homenagem A Euripides Barzanufo Que realmente Foi um apóstolo Da caridade No curto tempo Que viveu aqui Entre nós Aqui na terra Lembrando que Euripides Barzanufo Um dos maiores médios Que essa terra já teve Desencarnou Com 38 anos de idade Olho no céu Vejo uma luz Nos convidando Ao silêncio Derrama paz Sobre os homens Fala de Deus O Criador Desce entre nós Os aflitos Nos conclamando Tua verdade Mostrando-nos O caminho Do amor E da liberdade Fala-nos Da fidelidade Ao nosso Mestre Senhor Mostra os nossos Compromissos Nos agasalha Com amor Apóstolo Da caridade Euripides 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 Falar de ti Na terra É falar De Jesus Falar De ti Na terra É falar De Jesus Apóstolo Da caridade Euripides 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 Falar de ti Na terra É falar De Jesus Falar De ti Na terra É falar De Jesus Essa música é da Denise Oliveira, uma homenagem muito linda a Eurípides Barzanufo, o apóstolo do Triângulo Mineiro. Pessoal, quando a gente analisa essa parte de humildade, que é o que a doutrina espírita sempre vem trazendo para a gente também, que trazendo o carro-chefe também, que é a caridade, e vendo essa informação sobre pobres de espírito, o espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar, mostra claramente que os grandes no mundo geralmente são pequenos nos mundos dos espíritos. E os pequenos no mundo geralmente são grandes no mundo dos espíritos. Isso é o trivial acontecer. Exemplos e exemplos nas bibliografias, nas literaturas espíritas que nós encontramos, na própria codificação espírita. Que muitos que se achavam aqui, como o linguajar que a gente usa nos dias atuais, chega lá e são muito pequenos. E os que foram simples, humildes, aqui, chega lá, são os maiores ou os melhores, é aqueles que vêm ensinar para os imprudentes que chegam lá muitas vezes. Frequentemente são bem pequenos. Agora, por quê? Porque os primeiros, os simples e humildes, levam consigo o que podem levar. Eles conseguem carregar suas virtudes. Virtude é aquilo que a gente pode levar para o plano espiritual. E defeito também, e vício sim também. Agora, o que vai prevalecer no plano espiritual para mim me dar melhor lá? São as virtudes. Isso eu posso carregar. Agora, se eu viver aqui minha vida com muito mais defeitos e vícios, o que eu vou levar? É isso. Os sentimentos a gente leva. A gente não leva nada material. Então, os primeiros levam consigo as virtudes. E os segundos têm que deixar aqui aquilo que os fazia grandes na terra. Não dá para levar dinheiro, não dá para levar tesouro, não dá para levar palácio, não dá para levar carros e mais carros, não dá para levar iate, não dá para levar nada disso. Não dá para levar a fortuna, não dá para levar os títulos, não dá para levar a glória. Não dá para levar a linhagem. Muitas princesas e príncipes chegam lá no plano espiritual pensando que são sangue azul, pensando que são melhores do que os outros. Aí, vê eles, de alguma maneira, se decaírem bastante ao verem muitos escravos serem superiores a eles lá. E o Espiritismo nos mostra outra aplicação desses princípios. Também, nas encarnações sucessivas, as encarnações que vêm depois, onde aqueles que mais se elevaram numa existência, com certeza, na próxima, serão rebaixados até o último lugar na existência seguinte. Por quê? Porque se deixaram dominar pelo orgulho e pela ambição. E isso não é castigo. Isso é aprendizagem. Isso é educação. Provavelmente, quando nós já passamos por uma condição dessa no plano espiritual, nós mesmos escolhemos ir numa situação mais humilde, numa situação mais simples, justamente para o aprendizado. nada contra a riqueza, nada contra as coisas que as pessoas têm. Agora, o que não podemos deixar é as coisas nos usarem. É as coisas se ele melhore do que o eu, o ser. Então, o importante é sempre ser. Se eu sou e eu tenho, não tem problema, mas eu sou. Agora, se eu tenho e não sou, aí tem problema, que eu só estou preocupado no ter e não estou preocupado no ser. E o ser está ligado direto ao Espírito. E o ter está ligado direto à matéria. Então, a humildade é muito importante. A humildade como diz Aqueu, por exemplo, que pediu, queria ver de qualquer jeito Jesus e tinha até vergonha. Um senhorzinho de estatura baixa, mas queria ver Jesus com toda a humildade. e sabia que em Jesus ele encontraria algo muito importante para modificar a vida dele. E é aí que nós queremos cantar a música também, que muitos conhecem, que é a música Como Zaquel, bem famosa aí nos meios evangélicos. Como Zaquel, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na tua casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaquel, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá tua paz Largo tudo pra te seguir Vem, entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Demonstração de humildade De Zaquel Também é uma música muito bonita Também Do Regis Dênice Pessoal Continuando aqui Dentro desse capítulo Nós temos uma parte chamada Os mistérios ocultos Aos sábios e os prudentes E segundo Mateus Jesus disse assim Naquele tempo Respondendo Ele disse Graças te dou Pai Senhor do céu e da terra Porque Escondestes essas coisas Aos sábios e prudentes E as revelastes Aos simples e pequeninos Aí a gente Também Começa A parecer estranho até Poxa vida Mas por que Que Deus Escondeu as coisas Dos sábios e prudentes Porque os sábios e os prudentes Seriam aqueles Que entenderiam o melhor E talvez Se entendesse melhor Explicariam o melhor Doutrinariam mais as pessoas E ele só quis Explicar Para os pequeninos Para os humildes Para os simples Por que Deus Não explicou para os outros Também Não deixou Os outros entenderem Claramente isso Primeiro Deus Não é Ele não é Senhor de escravos Ele é nosso Pai Deus Criou a lei E deu o livre-arbítrio Para nós Seguirmos essa lei Agora Se a lei fosse imposta Para todo mundo Obrigar Sem vontade Não teria livre-arbítrio E nós não seríamos Filhos de Deus Nós seríamos escravos De Deus Então Deu o livre-arbítrio Para a gente Amadurecer E entender Todos os ensinamentos De Deus Que nós não entendemos Quase nada ainda Agora Deus não escondeu Dos sábios e prudentes Ele não coloca A luzerna Debaixo do alquere Ele coloca a luz Em cima do alquere Os bons Os ruins Os sábios Os simples Os humildes Os egocentristas Os egoístas Todos eles A lei está aí Para todos eles Entenderem Então quando ele fala De sábios e prudentes Escondeu dos sábios e prudentes Foi no sentido assim Olha Essas pessoas Que são Que se dizem sábios Não conseguiram entender A lei Que ainda bem Que os humildes Conseguem captar Muito melhor E passar para frente E esses aí Vão ter que esperar Então a gente tem que entender Pelos primeiros Os humildes Os que se humilharam Diante de Deus E não os que Se consideram superiores Aos outros E pelos segundos Os orgulhosos Envaidecidos Com seu saber mundano Que se julgam Prudentes Então os prudentes É aqueles Aí eu tenho prudência Eu sei tudo Eu sou bom Por isso que desses aí Não conseguiram entender Essa lei de Deus Jesus fala Ainda bem Que os humildes É que entenderam Né Agora ele não escondeu A lei de ninguém A lei foi colocada Em cima do alquere A lei de Deus Não está escrita Nos nossos corações Nos nossos sentimentos Está ali E se nós vermos Isso que Jesus fala Há mais de dois mil anos atrás Poxa vida A gente fala Mas também Há mais de dois mil anos atrás As coisas eram mais difíceis De serem propagadas Era mais difícil De serem entendidas Ora as bolas Então vamos vir para cá agora Século XIX Quantos ensinamentos vieram Porque quando a doutrina espírita Vem para o mundo Ela não vem para fazer uma religião aqui Ela vem para esclarecer a humanidade Porque o grande objetivo da doutrina espírita É a transformação moral do ser humano E a transformação moral do ser humano Independe de ser da religião A Da religião B Ou da religião C Ou da D Ou da X Independe disso Nós viemos para nos transformar moralmente No dia que o ser humano Estiver transformado Os terráqueos Nós Estivermos transformados moralmente A doutrina espírita Alcançou o seu objetivo E não vai perguntar para ninguém Que religião é dela Seria muito interessante Se as pessoas conhecessem a doutrina espírita Para sentir isso Para ver isso A doutrina espírita Não é proselitista Ela não fala Venha para cá você também Que aqui é melhor Não Pelo contrário Nós queremos você Bem Que você se transforme Conheça esses ensinamentos E o que que fizeram? Rebelaram-se Deixaram os ensinamentos para lá De modos que Quantos espíritas nós temos no mundo hoje Com o conhecimento da terceira revelação Com o conhecimento disso Que a espiritualidade superior mandou para a gente Que Jesus Que o espírito da verdade Mandou para nós Poucos Por quê? Porque muitos se acham sábios Muitos se acham prudentes Muitos se acham os melhores Para poder se rebaixar a espíritos Se rebaixar uma plena de espíritos superiores Porque eles também se sentem superiores Estão muito mais governados pelo poder de mamon Do que pelo poder de Deus Pelo poder do dinheiro Pelo poder de dominar as massas E a doutrina espírita vem para libertar A doutrina espírita vem para ensinar Para nós Então O poder de Deus Se revela nas pequenas Como nas grandes coisas Ele não põe a luz Sobre qualquer Mas ele derrama Por toda parte Cegos São aqueles Que não querem ver Ou melhor O ditado que a gente fala O pior cego É aquele que não quer ver Porque as coisas estão todas aí Para nós concebermos Para nós recebermos Para nós nos prepararmos Para esse banquete Que Jesus Diz que está preparado Para todos os que são simples Para todos os que são humildes Para todos os que são pacíficos Para todos os que são brandos Desta maneira Meus irmãos Nós vamos encerrando O nosso evangelho de hoje Pedindo a proteção Para a espiritualidade amiga Pedindo a proteção Para os nossos anjos Guardiões Para os nossos protetores espirituais Pedindo a proteção Para a Nossa Senhora Nossa Mãe espiritual Mãe de Jesus encarnado Pedindo a proteção Do Anjo Ismael Mãe de Ismael Que é o preposto de Jesus Na nossa pátria Ao qual nós dirigimos Oferecendo os nossos braços Nossa força Nossa boa vontade De servir Para ajudá-lo Nessa proposta De transformar o Brasil Em pátria do Evangelho E coração do mundo Pedindo a proteção Para todas as fraternidades amigas Que neste momento Estão Se dirigindo até nós Estão voltando suas mãos Para cada um de nós Emanando as suas energias do bem Para nos fortalecer Para nos equilibrar Pedimos a proteção Do Mestre Jesus Nosso irmão maior Nosso amigo De todas as horas De todos os momentos Jesus Que a Tua luz Possa Clarear a nossa mente Amainar os nossos corações E que a gente possa entender Mestre Que Tu É o nosso guia Que nós podemos Seguir com toda a segurança E é seguindo Que nós compreenderemos Que Tu É o nosso modelo Que nós podemos sim Nos tornar O mais parecido com você Pedimos a Jesus Que nos leve diante Do nosso Pai Criador e Celestial E diante do Pai Nós vamos agradecendo Por tudo Agradecendo por nós Mas agradecendo também Por tudo que temos Por tudo que já fizemos E por tudo que somos Acima de tudo Pai Que a Tua luz Se estenda sobre tudo Que criastes E possa ir A todos os locais Onde tenham Irmão de sofrimento Esteja no plano físico Ou no plano espiritual Que a Tua luz Pai Seja A responsável Pela implantação Do Evangelho Do Mestre Jesus Em todos os lares Do Brasil e do mundo Que a Tua luz Pai Estenda-se agora Nesse momento Por essas equipes De passistas Que entram Nas nossas casas Para nos ajudar Para nos equilibrar Para nos harmonizar Que a Tua luz E com nós E com todos Que assim seja Graças a Deus Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o Teu nome Venha a nós O Teu reino O Teu reino O Teu reino de amor Seja feita A Tua vontade Aqui na terra Como no céu Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Ó meu Senhor Perdoai As nossas ofensas Assim como Perdoamos Nossos ofensores Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos De todo o mal Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Mas livrai-nos Do mal Amém Que a paz do divino Mestre Jesus Do nosso Pai Criador e Celestial Da espiritualidade Amiga De todos os Protetores dos seus Lares Estejam com vocês Nesta semana Hoje E sempre Que assim seja Graças a Deus Paz e alegria Em todos os corações O nosso Pai